Fala aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, eu sou o Aki, jogando com a Etiópia, nossa campanha rumo a Israel, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação de todos aí, galera, se você gosta do conteúdo aqui do canal, não esquece já de deixar aquele like, e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever aí, vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Então, galera, é o seguinte, tá? O que que acontece aqui? No último episódio, nós declaramos guerra contra a Kiwa, e provavelmente eu vou pegar todos os territórios, não todos, mas grande parte dos territórios portuários deles ali, e isso está ok, tá? Inclusive, eu estava pensando se não valeria a pena, de fato, anexar todo esse lugar, tá bom? Só que eu acho que não, na verdade, eu acho que eu realmente vou entregar pra algum dos vassalos aqui, talvez a Jurã mesmo, deixa a Jurã virar uma potência aí, a Jurã é bem decente, certo? Ideias religiosas, Construct, Missionary Strength, é bem decente, tem Chip Coast menos 10%, tá bom, deixa ele virar uma potenciazinha ali, naval, isso tá ok? Nós estávamos esperando também, galera, os Rassids criarem os devidos claims aqui que nós precisamos, que qualquer um desses claims que ele criar, resolve nosso problema, né? Mas, obviamente, o cara não quer criar claim nenhum, porque sim, né? Simplesmente porque sim, o cara realmente não quer. Então, iris por iris, é a vida, não tem muito que a gente possa fazer nesse sentido aqui, né, galera? Infelizmente, só usam uma elucção dos meus rivais, então nem disso dá pra aproveitar. O fato é, provavelmente, nós vamos sentar aqui por um tempo sem fazer nada, né? Que é uma porcaria, mas tá bom, né? Tá bom. A hobby já está em 200, mas está em 200 mesmo? Ou é porque a gente está em guerra? Geralmente, quando você está em guerra, você ganha ali uma porcentagem, deixa eu ver. Olha lá, está em guerra, mais 25, 25, 25, 50, 100, o Diver Trade ali não está gostando. Percentrate Power, beleza, Improving Relations. Acho que a gente já está em 200 já. Se o Diver está muito próximo disso, eu posso chamar esse cara de volta. Chamar esse cara de volta, até porque nós temos que fazer o tratado de paz com esse cara aqui. O que que está rolando? Mombassa. Que baraua. Yay, delícia, hein? Deliciazinha. Deliciazinha. Pior que o meu outro exército está lá em cima. Ah, falando nisso, galera, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu quero pegar esses navios de transporte e trazer pra cá. Vem pra cá, vai. Pra cá, pronto, ok. Let's go. A gente vai terminar essa guerra aqui primeiro e daí a gente se preocupa em... Cara Marave está passando o carro aqui em Kiwa, né? Eu acho que eu controlo essa sede aqui. Não, não controlo, mas está ok. Perdi o claim em alguma província ali. Dei 4%. Sério? Sério que eu não consegui? Esses caras fizeram o que eles estão fazendo aí. Ganharam instabilidade? Gosto. Que graça, assim. É. Eu sei estranho, galera. Tá bom. A instabilidade aí é nóis. Deixa eu ver aqui. Quando que eu vou poder clicar pra pegar territórios de vocês? 504. Ok. Tranquilo. Mombassa. Já foi? Já roubaram lá? Ok. Ok. Perfeito. Então, ok. Isso aqui me dá 99% de war score com esses caras. O que significa que eu posso pegar grana, né? O que significa que eu posso pegar grana? What? Que fucking zoeira é essa aqui. Adoraria pegar dessa forma, galera. Sinceramente. Mas, chegando aqui embaixo, a gente não... Na real, a gente consegue. Consegue pegar aqui. Fazendo um trilhozinho, né? Eu meio que vou fazer assim, apesar do... Provavelmente, o Agressivo Expansion aqui não ajuda. A gente vai fazer assim. Dar uma grana aí, dar esses negócios. Tá ótimo, certo? Certo. Ok. Tchau. Grande parte desse território aqui eu vou entregar pros nossos vassals. Deixa eu vir pra cá. A gente vai subir cuidando desses problemas aqui. Esse cara aqui, ele é suni, tá vendo? Porque é uma porcaria. Eu não quero que ele saia disseminando o sunismo por aí. Mas como é que tá aqui? Vai perder lealdade e tal. Dos melhores. Vai perder dinheiro. National Tech's Modifier é menos 10. Não rola. Não rola. Sorry. Ou vai perder 10 lealdades. Vai perder 10 lealdades aí é nóis. Ô, Deus. O cara não consegue sair dali. Ok. Saiu. Pera. Pronto. Junto com a Free Company. Free Company. Vem aqui pra semi-bomb. O que que acontece, galera? Eu acho que agora a gente consegue vassalizar esse cara. Não ainda. Distância entre as bordas ainda é alta. Uau. Inesperado, Iris. Tá. Será que dá pra vassalizar 61? I don't know, galera. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar vassalizar. Os raciades aqui estão enchendo o saco. Pra variar. Ih, os raciades. Deixa eu ver. Provavelmente nosso Royal Marriage acabou. Pior que não, cara. Ele só é chato mesmo. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Desenvolvimento não. Eu quero ver Trade Goods. Aqui é um bom Trade Good. Tá bom. Então, toma aí. Para de mexer o saco. Thank you. Pronto. Ok. Eu só desenvolvi lá pra diminuir um pouquinho a desejo de liberdade deles, tá, galera? Nada demais aqui. Rob, eu acho que eu posso começar a te anexar, certo? Não, ainda não, mas quase, né? Então, de fato, tá naquele rumo lá que a gente tinha comentado. Vou soltar esse cara aqui também. Dá um jeito nisso aqui. Aqui. Vou pegar esses caras, trazer pra cá. Cuidado daquilo ali, porque senão... Senão o Brasil não é tetra. Vou pegar isso aqui. Perfeito. Que... Mas... Bora até subir ele em cima, vai ser uma porcaria, né? Tá bom. Whatever. Vamos lá. A Jurã, é você, tá? Salvo engano, eu já te coloquei como judeu. Perfeito. Ok. Então, o que que acontece, a Jurã? Eu vou te dar um monte de claims aqui, porque eu não quero... Não é claims. Eu cliquei errado. Grand Province. Não. Não. Tô clicando no cara, certo? A Jurã. Oh, no! Tá. Isso não é legal. A Jurã, ele não consegue pegar isso aqui. Que porcaria, galera. Teria que roubar alguma coisa desse cara. Ah, eu vou ter que fazer uma... Vou ter que fazer uma zoeira aqui. Se eu não entregar peito pra ele, ele basicamente não consegue ter acesso a essas províncias daqui. Tá vendo, galera? Isso é complicado. Isso é um problema, na verdade. Não é que é complicado. É um problema. Ele vai ter que pegar esse, vai ter que pegar essa província aqui também, linda. Interessante como o Quar Range não funciona pra esses caras. É bem diferente, eu diria. Tô melhor na relação com você, então. Então, quem? Robbio, eu quero... Vamos mandar uma grana, talvez? Tá aqui grana. Pouquinho. É. 20 minutos do Catos já resolve o problema dele. Deixa eu ver outra coisa. Tem alguém aqui com débitos. A Jurã, aparentemente, não tem débito. Tá fazendo uma grana. Legal. Robbio. Tem débito. Tá perdendo dinheiro, mas tem muito dinheiro aí. Você, Rassides. Também sem débito. Que coisa. Ele tá fazendo dinheiro. Uau. Tá bom, né? Já que é assim, então tá bom. Vou mandar uma graninha pra ele. 25 do Catos. Tranquilo. Andou aí. Pronto. Ele já tá em 200. A gente já pode começar a anexar esse cara, né? Vamos aqui colocar um cara ali pra anexar ele pra sempre, né? Esse cara aqui tá quase no máximo. Não tem o que fazer mesmo. Tem que cuidar desses sunnitas aqui pra eles pararem de converter as regiões, né? É decente. Tá. Deixa eu começar a anexar. Cadê vocês? Anexa aí. E aqui a gente tem um problema, galera. Que é o seguinte. Eu preciso de Paint. Eu realmente preciso dessa província. Pra eu conseguir entregar essa região aqui pra Jurã. Ou se não, eu vou ter que desistir dessa ideia. E vou ter que fazer core em tudo, né? Core em tudo é o ideal? Cara, não é não. Não é não. Não é o ideal, não. Longe de ser o ideal. Inclusive, por algum motivo, eu consigo fazer core aqui e aqui. Mas não nesses outros lugares. Why? Ah, porque tem rebeldes. Tá bom. Let's go. Não faz muito sentido, mas let's go. Tranquilo. Quanto de overextension eu estou? Quanto isso aqui tá me custando de overextension? 49%. Tá. 49% é ruim, né? A gente já vai ter que dar um jeito aqui. Deixa eu diminuir um rest desse lugar. Ah, as províncias vão ficar inúteis por um tempo? Cara, vão. Tá bom. Aqui eu não vou diminuir um rest, porque ali é ouro. Mas o restante, a gente vai tudo clicar aqui, ó. Pra que quando surgir uma rebelião, né? E ela vai surgir. Não tem muito que a gente possa fazer. Ah, essa rebelião... Aqui também era ouro, mas já foi. Ah, essa rebelião ela vem um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais sossegada. Um pouco menos de mal. Tá? A aliança tá quase lá. Vassalização longe. Cara, a gente não vai conseguir vassalizar esse cara normal. Sinto isso. Sinceramente, sinto isso. Deixa eu pegar um redimento desse cara aqui. Você fica pra trás. E você venha... Cuidado isso aqui de uma vez por todas, senão vai dar ruim. Os caras ali tão fazendo muita zoela. Você venha pra cá. Muito nulo isso aqui. Às vezes esse negócio não funciona. Mas tudo bem. Vai fazer funcionar aqui. Tudo bem feito. Perfeito. Ok. Deixa eu ver quais regiões aqui não estão convertidas ainda, galera. Algumas, né? Se não me engano, aqui a gente tem um... Aqui deveria ter, né? Aqui tá com Forte Defensiveness, mas definitivamente aqui é um lugar de conversão. Deixa eu ativar o edito aqui. Força Religions. Unit. Esse lugar aqui eu consigo converter. Não tão facilmente, mas a gente consegue. O lugar aqui já tá convertido. Esse lugar aqui não está convertido. Então a gente pode fazer isso. Tranquilo. De fevereiro, whatever, né? Pra fazer isso da maneira correta. Perfeito? Agora vem pra cá. Ok. Ordem dada com sucesso. A gente vai sofrer um pouquinho de atleta ali. Aliris. Vem pra cá. Cara, Rob, eu preciso pegar peito de você, mas eu tenho certeza se eu fizer isso, você vai me odiar, tipo, pra sempre, cara. Tá correto. Se eu fizer Seasland desse lugar aqui pra você, esse Liberdesign, oh God, ele vai pra 75. Eu tenho prestígio suficiente pra cuidar? Cara, tenho. Pior que tenho. Tenho prestígio suficiente pra cuidar. Resolve o meu problema. Falou. Vamos fazer isso, galera. Vamos fazer isso. Vai ter que ser. Tá? Vai ter que ser. Então vamos fazer isso, né? Infelizmente. Vamos lá. Seasland. Me entregue peito. É o melhor lugar, mas... Aliris. E agora que ele tá com 75, a gente vem aqui com o Placade Ruler, Placade Ruler, Placade Ruler. Perfeito. Agora ele já tá feliz de novo com a gente. Tranquilo. E agora, galera, o que eu preciso fazer é entregar coisas pra Jura, né? Grand Province. Tomat Pate. Esse é Pate. Grand Province. Lugar aqui. Grand Province. Esse lugar aqui. Grand Province. Agora eu posso entregar tudo basicamente aqui pra eles. Deixa eu só ver se eu quero entregar isso. Talvez não, né? O problema é que isso aqui é pra baixo. É pra baixo. Tá bom. Aqui é um estadozinho só. Vou ficar com esses negócios. Eu acho que eu consigo fazer Core nessas coisas, certo? Ou talvez não. Porque o meu Core Range tá pequeno ainda, galera. Tá bom. Agora eu entendi. O que que tá acontecendo. Tá vindo pra cá. Tranquilo. A Jura. Cadê você? Grand Province. Toma. Poderia entregar isso aqui tudo, né? Deixa o cara se virar. Vamos entregar, galera. Vamos entregar aqui rapidinho. Province. Province. Entregar o máximo aqui que a gente conseguir. Porque... Daí eu não vou gastar pontos administrativos nessas bobagens aqui. Daqui a pouco a gente consegue pegar. Eu espero, pelo menos, né? É um bom lugar de brigar? O melhor... Tá bom. Tá bom. A gente se vira. Tá bom. Estamos com sucesso com o problema aqui. Deixa eu pegar... Este exército. Ó. Cara, estragou o meu exército, né? Como é que tá aqui? Foi também, né? Brigou. Tranquilo. Que tal? Passamos um pouquinho de Bando Power, mas cuidamos do que a gente tinha que cuidar. Global Terrors é... Mais 25%, ok? Problema que a gente não tem... Nós não temos aqui... Colônias, né? Pra esse Global Terrors fazer sentido. Tá bom. E aí, racites? Não. O cara não quer, galera. Não adianta. Quando o cara não quer... Vou fazer o quê, né? Vou fazer o quê quando o cara não quer? Esse cara gostaria de ter uma aliança com ele. Tá atacando esse cara. Tá atacando uma arave. What? Ele se aliou a dois caras aqui e tá atacando uma arave. E tá atacando terror, inclusive. Interessante, galera. Bem interessante, pra ser sincero. Depois eu devesse ter libertado Sofala aqui, né? Qual o tamanho disso aqui? Como é tão grande, na real? Essas duas províncias, eu acho que eu tava passando maus aqui, achando que tava grandão. Aqui tá o exército de Kiwa. Kiwa tá se dando muito mal. Falando se dá muito mal, eu deveria estar pensando, né? Em formas de justificar clãs nesse cara. O problema é... Agora eu não justifico mais. Porque eu entreguei essa província pra... Ah! Ah, Deus do céu. Eu deveria ter pensado. Agora eu vou depender de... A Juram. Fazer isso pra gente. Ok. Vem pra cá, vem pra cá. Tranquilo. A gente só em 504 que a gente vai conseguir declarar guerras de fato. Do Azir, infelizmente a gente não consegue declarar. Uh! Você virou vassal dos mamelocos. Interessante. Bem interessante. Diz de passagem. Eu adoraria, né? Eu já comentei com vocês. Adoraria libertar aqui a raça. Raça é um vassalo excelente que tá aqui. Porque ele tem muitos clãs. Olha só, galera. Tá vendo? Então raça ali seria muito interessante a gente libertar. Será que seria interessante ter de vassalo? Cara. Talvez até seria, né? Tá mais fácil de vassalizar do que o outro lá que eu tô tentando. Inclusive eu acho que não vai dar certo. Olha. Sinceramente eu acho que não vai rolar. Vamos testar. Vamos continuar com esse objetivo de vida aqui. Você é sunita, inflation reduction, production, missionário strength. O cara de missionário strength seria interessante. É muito mais caro. Deiz do catos. O cara aqui custa quanto? 1.35. Dá pra pagar por ele. Ah! Melhores opções, né? O que é isso? A gente trocou pra Dewish. Legal. Tá rolando aqui? Não, deixa o negócio lá pro cara. Tá zoando, pô. Os racides. Os caras são brothers. Tem hora que eles querem me atacar aí, mas não dá nada não. É só pra dar uma zoada. Tem um cara aqui que eu podia atacar em 504. Eu acho que era uma curia. 505 uma curia. Marra, talvez. 506. Ué. Quem era? Formulso? Formulso eu não consigo declarar guerra porque eu não tenho claim, né? Yay. Ah! Odeio travar o jogo dessa forma, galera. Realmente não gosto. Tá bom. A gente pode transformar essas coisas em core. Transformar em core aí. Tranquilo. Ok. Ah, thank you very much. A gente transformar em core. Talvez. Uh. Quase na aliança. Longe da vassalização. Eu não vou investir nesse cara. Não vai rolar. Ele não vai aceitar ser vassalo. Aquele menos 37 lá de distance between borders. Aquilo ali já meio que crava, né? Então seremos... Ele não será meu vassal. Isso é fato. Cara, dá pra parar de zoar, porra? Pô de Deus. Passei de zoeiros. Como é que tá isso aqui? Terrível, né? Um wrestling sim. Ah, fala sério. Lá do outro lado do universo. Quantos regimentos subiram? Oito. Vou levar de barco porque vai ser mais rápido. Vou gastar menos power? Vou. Mas vai ser mais rápido. Ah, vamos pegar isso aqui. Vale a pena. Deixa eu ir vindo pra cá enquanto... Esses navios estão chegando lá do outro lado do universo. Mais uma techzinha. Tá bom. Vamos pegar essa tech up aqui. Pra conseguir dar tech up nos carrax, né? Ah, eu acho que eu não tenho grana suficiente pra fazer isso. Ou eu tenho? Tenho grana. Tenho grana suficiente pra fazer isso. Quero eu fazer isso? Quero eu fazer isso só nos carrax, eu acho. Faz upgrade nesses caras aqui. Thank you. Cara, e já coloca eles de multiple também, né? Não tem porque eu deixar eles ali, não. Ah, protect trade no golfo de... De Adem. Tenho grana. Fechou. E... Esses outros caras aqui, esses carrax, deixa eles aí de multiple. Porque eles sobem pra 25, não sobe? Não sobe, galera. Uau. Pera aí. Deixa eles recuperarem um pouquinho e daí a gente faz... Upgrade. Tô perdendo bastante dinheiro, né? E aí? Tá. Isso aqui significa que eu posso clicar, eu acho. Não. Na verdade, não. Ou não. Por causa dos rebeldes, né? Basicamente. Ok. Deixa eu fazer sumondite aqui. Antes que eles façam. O que é isso? Converter numa região? É possível. A área do Zimbábio controlada pela Etiópia. 50 pontos de risco ativos. É interessante, mas não rola. E também é tranquilo. Marketplace em Gonder. Vamos pra Gonder. E vamos construir um Marketplace aqui. É o mais efetivo? Não. Não é o mais efetivo. Mas vai servir. Não dá tempo desse cara chegar aqui, eu acho. Pera. O meu luxo tá em guerra? Por que ele... What? Entendi. O tapa... O... Não. Pra cá. E daí a gente vai guerrear com esse cara. Certo? A gente ativou a Golden Era, que é maravilhoso. Essas coisas aqui nada... Interessa muito, mas tá bom. Felizmente eu não posso colocar outros inimigos. Ok. Irak. Você... Você deve ser meu vassalo? Definitivamente não, né? Adoraria ter a Síria como vassalo. Não vai rolar. Não vai acontecer. O Hormuz aqui tá sendo engolido, né? O cara tá... Então... Ele tá ganhando a guerra de alguma forma. Ah... Porque Fars deve estar atacando os Timurídeos e tudo mais, certo? Não. Só o Hormuz, Biapas, Síria e Luristan. Onde é Luristan? What the fuck? Que nação é essa? Conhece? Deixa eu olhar aqui. Mutapa. Mutapa pegou duas províncias agora. Agora de jeito nenhum, né? Agora nunca. Agora nunca. Pra eu conseguir vassalizar esse cara seria a força agora. É uma porcaria. Tá bom. Então, vamos começar a criar clãs nesse cara. Cara, ficou bem ruim, na real. O cara aqui tá livre. Ele tá livre. Uau. Esse cara aqui aceitaria vassalização. Poderia vassalizar ele pra entregar esses territórios aqui pra eles. Tá ótimo. Deixa eu ver como é que ele tá. Dezes econômicas, national manpower, infantry combat, ability, mercenário, maintenance. Não é bom. Não é um vassalo legal, não. Não é o melhor vassalo do universo, não. Teria que pensar aqui um pouquinho, galera. Ok, galera. Eu acho que eu comecei a entender o que que tá acontecendo aqui. Qual que é o problema de Marave nesse momento, tá? Marave, ele tá com muita rebelião, tá vendo? Tem rebeliões gigantescas. Aqui ele tá tentando retomar. Só que deu muito rebelde aqui. Basicamente, esse foi o grande problema dele. Só que ele tem mais exército. Tem 12k de exército, tecnologia 6. Contra 5k de exército, tecnologia 6. Tá vendo? Então, galera. Na real, na real, na real. Eu tenho que começar a justificar a guerra nesse cara. Em Marave, tá? Por quê? Porque eventualmente, né? Cara, eu posso intervir na guerra. Sério isso? Poderia falar pra eles pararem a guerra, certo? Acho que eu não posso porque... Eu não posso dar Enforce Peace porque eu não tenho claim. Não tenho nada pra dizer pra ele parar a guerra. Enfim. Mas o fato é... Eu consigo justificar a guerra nesse cara, né? Vamos justificar. Cadê? Pro Relation Down. Build Spire Network. Vamos começar a justificar porque eu realmente acho que Marave vai ganhar essa guerra contra Mutapa. E assim que ele ganhar essa guerra, ele só tá tentando libertar a capital dele ali, ó. Porque ele tá sofrendo um pouquinho. Assim que ele ganhar essa guerra... Ah, tá aqui os... Tem uma quantidade decente aqui, né? São 12k de regimentos. Rebeldes? Que tipo de rebeldes será que é? Tá controlado por quem? Mutapa no Separatist. Exatamente o Separatista de Mutapa, né? Legal. Mas o fato é... Eu sinceramente acho que assim que ele ganhar essa guerra, ele vai conseguir fazer Phoenix Action desses caras. Ele vai tá bem quebrado. Então vai ser a nossa hora de atacar. Tá bom, galera? Esse cara aqui, ele se aliou com Mutapa, mas ele não entrou na guerra, né? E isso atrapalhou bastante os planos de Mutapa. Basicamente é isso. Eu realmente não acho que Mutapa tem muito que possa fazer aqui, não, galera. Realmente não acho, né? Apesar dos rebeldes não atacarem ele. Enfim. Vamos fazer aquilo lá. O cara tá parado aqui. Você venha pra cá, por favor. Então a gente vai declarar guerra naquele cara. E deixa eu tirar esses caras daqui. 50 pontos diplomáticos? Não. Faz sentido. É dia de perder 50 pontos diplomáticos. Cara, quantos dias você tá demorando? 19 dias pra você exige em mim. Adoro. Ah, legal, legal. Conversões feitas com sucesso. Vem pra cá. Ah, desfaz aquela seja ali. Eu posso clicar aqui. Eu não quero clicar em nada. Deixa eu só olhar essa região. Acho que foi toda transformada, menos Moura. Porque, né? Moura tá ali. Ah, ok. Deixa eu olhar outro lugar. Tá. Essa região aqui e essa região aqui são lugares pra gente converter. Então, vamos primeiro com Radia aqui, né? Radia 8. Tal. Converteu. Agora, essa região aqui é uma região que já está, mas não está com Enforce Religion. Colocar Enforce Religion aqui. Colocamos Enforce Religion. E daí, vamos converter essa aqui primeiro. Converte aí que tá pouco. Converte como é que tá pouco. E essa aqui, nós vamos desativar o editor, porque não tem motivo, né? Do editor estar ativo, hein? Pra ser muito sincero. Vagas, poderia transformar aquelas coisas em core? Cara, poderia. Poderia transformar, né? Vale a pena? Não acho que vale. Acho que vale. Ah, eu tenho claims aqui e não tenho. Nem meus fucking vassalos estão fazendo, né? Adoro meus vassalos. Vassalos é uma coisa louca. Caras trabalham forte. Contra, mas trabalham forte. Deixa eu ver aqui. Nada, né? Nada? Nada. Você. Ah, você tem claims aqui. Não, então tá bom. Então, eu nem reclamo mais. Nem reclamo. Vassalos é bom. Ah, sempre falei que os vassalos eram bons, porque a gente queria manter eles, né? Fazia sentido manter eles aqui. Então, tá ótimo. Cara aqui, a Down de volta. Tranquilo. Tem que pensar nos próximos movimentos aqui. Esse cara tá subindo, tá tranquilo. Ah, outra coisa importante é que a gente pode clicar aqui, né? Pera aí. Vamos clicar. Cadê? Why? Ah, tudo bem. E tirar isso aqui primeiro. Quanto tempo pra gente tirar isso aqui? 28 dias. Bem melhor, né? Bem melhor, mas insanamente melhor. Hello there. Cadê? Clicar? Posso. Ok. Clica aí. Clicou. Pegou mais províncias. Provavelmente ganhou um pouco mais de dinheiro. É nóis. Quero eu pegar isso aqui? Problemas of to be fate, etc, etc, etc. Cara, é bom. Não é ruim, tá? Só que nós vamos ficar atrás da tecnologia administrativa. Tem problema isso? Um pouquinho, porque aumenta a nossa corrupção. Mas eu acho que tá ok, tá? Vou investir pesado aqui, até chegar aqui no missionário a mais. Isso aqui também. Expansionate policy. Essas coisas aqui são maravilhadas, né? Vou pegar isso aí. Acho que vale a pena aproveitar que a gente tá na frente aqui. Deixa eu desativar esse forte. Não tem por que ele tá ativo. Outra coisa que eu poderia tá fazendo também é exercitando esses caras, né? Os caras deveriam estar exercitando. Não estão, não sei porquê. Deveriam. Na verdade, vocês não deveriam tá aqui, né? Vocês deveriam estar exercitando lá embaixo. Mas tudo bem. O lugar aqui é mais safe do que ficar exercitando nas bordas dos mamelucos, né? Talvez ficar exercitando nas bordas... Uh, maravilha. Cara, eu tô começando a preocupar. Tô começando a preocupar. Gravian. Tapa. What? Isso aqui é nobres rebeldes, né? Você ainda tá tentando desfazer a sua... Assis na sua capital aqui, né? Deixa eu ver. Vai ter shortage. Eu acho que no próximo vai. Próximo tique vai. E aí? Tá bom. Nós imaginávamos isso, né? O exército aqui tá lá em cima. Tá. Eventualmente... Vai demorar, tipo, uma eternidade pra chegar lá. E a Jura não fez core em tudo. Tá transformando lá em core agora. É só uma porcaria, mas tá bom. Maravilha. E aí, meu querido? Realmente tô torcendo por você aqui, meu querido. Faça alguma coisa, cara. Aqui. Próximo tique. Pum. Pronto. Ok. Recuperou. E agora ele vai... Sei lá. Eu sinceramente acho que ele vai ganhar essa guerra. Né? Tem 7k de regimentos. Não é possível que ele vá num lugar diferente daqui. Não é possível, né? Você vai ficar de olho aqui. São esses 7k sempre. Hum... Aparentemente esse cara correu. Eu posso declarar guerra em você? Deixa eu ver. Ah, você se aliou com os malucos de novo. Malucos, como é que você tá, cara? 38k de exército, 57k de manpower. Vou até olhar aqui. Militar. Exército. Rivais. Tem um force limit de 56. Bem overpower, na real. 56 force limit. Ok. Arm quality. Moral. Moral é de 3.7k. A minha não tá tão maravilhosa, né? Já teve melhor. Eu tô com o militar drill. Golden Era. 21 de armed tradition. Não estou usando o cara da moral, aparentemente, certo? Fort defense. Estou usando o cara. Tem um cara da moral? Não tem um cara da moral. Vamos tentar achar o cara da moral? Vamos tentar achar o cara da moral. Essa moral a mais aqui vai dar uma moral do caramba. Talvez ir com mais disciplina fosse melhor. Talvez fosse melhor. Vamos ver isso aqui, galera. Na verdade, eu vou encerrar. Vou encerrar esse episódio. Os próximos passos aqui estão meio tortuosos. Eu realmente gostaria de declarar guerra em Ormuz. Mas, aparentemente, meus vassalos não querem me ajudar, né? Os racides aqui estão fazendo qualquer coisa menos criar clãs na vida. Mais que pra vocês, eu preciso comigo. Um abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.